Brindo por ti e por mim Brindo por esse final, mesmo querendo chorar Casas de hoje, toda de branco, senti a vida terminar Amor, amor, tudo na vida, um dia chega ao fim Fomos felizes uma vida inteira, eu brindo agora por ti e por mim Amor, amor, neste lugar não posso mais ficar Pra completar tua felicidade, deixo a cidade pra não mais voltar Brindo por ti e por mim E que tu sejas feliz Um amor morre, outro começa O destino assim quis Brindo por esse final, mesmo querendo chorar Casas de hoje, toda de branco, senti a vida terminar Amor, amor, tudo na vida, um dia chega ao fim Fomos felizes uma vida inteira, eu brindo agora por ti e por mim Amor, amor, neste lugar não posso mais ficar Pra completar tua felicidade, deixo a cidade pra não mais voltar Brindo por ti e por mim 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 Tchau.